Jornal das Seis, entrevista. O que está acontecendo lá na Praia da Redinha, secretário? As pessoas estão mesmo proibidas de trabalhar, como estamos falando? Não, Tom. O que está acontecendo na Redinha é o que está acontecendo em vários cantos de Natal. O que nós estamos fazendo é dinheiro público sendo colocado para o benefício da população do município de Natal. Estamos investindo ali em torno de 30 milhões de reais, fazendo um novo complexo turístico na Redinha. Toda a parte de mobilidade urbana, um novo mercado, um novo clube, um novo centro de artesanato. Estamos fazendo toda a urbanização da orla da Praia da Redinha. E, naturalmente, esse tipo de intervenção de obras, ainda mais dessa magnitude, nós tivemos que fazer alguns ajustes. E foi pauta, inclusive, de um processo judicial, que o município era réu. E, nesse processo judicial, o município, então, acordou lá na Justiça, com a participação do Ministério Público Federal, com a doutora Gisele, que está à frente desse processo. Nós acordamos em pagar uma indenização para aqueles que estavam trabalhando. Lá eram 20 quiosques que foram derrubados para que a gente pudesse fazer essa nova urbanização. Tudo aquilo que era da parte do município foi cumprido rigorosamente. Essas pessoas receberam essa declaração? Receberam os valores. Nós já quitamos isso na questão judicial. O acórdão já foi feito. E, para nossa surpresa, 15 dias depois, aqueles que haviam se retirado, nós vimos que mais do que dobrou o número de pessoas que, depois de dois anos de discussão na Justiça, apareceram e agora também estão querendo reivindicar questões trabalhistas ali ou algum tipo de indenização ali na praia da Redinha. Então... Só eu entendi. Tinha um número de... A Prefeitura, quando foi fazer o levantamento das pessoas que teriam que ser assistidas, tinha um número X. 20. Eram 20 quiosques que tinham ali. Aí, depois, quando o processo foi andando, que foi definido que as 20 famílias iam receber o apoio, apareceu mais gente. Foi isso. Esse acordo, inclusive, Ciro, o valor chegou junto com essas pessoas. Elas aceitaram um acordo, um acordo que foi muito custoso para o município de Natal. Vai quando cada família dessa recebeu? Gustavo, é até ruim falar, porque é isso que tem motivado, muitas vezes, esse tipo de manifestação. Mas como é uma decisão de judiciar, é uma coisa pública, né? Dez das famílias receberam 50 mil reais e outras dez receberam 25 mil reais. Isso seria proporcional ao que elas teriam. Durante dois anos, nós fizemos o cálculo, o cálculo que foi colocado pelo próprio advogado dessas famílias, né? O município fez um outro cálculo, que é aquilo que o Tribunal de Contas orienta e seria um valor bem menor, né? Porque ali era uma área pública, a energia era paga pelo município, a área do município, a água era paga pelo município, né? As ocupações, elas ainda tinham uma precariedade e mesmo assim o município indenizou um cálculo de 24 meses pra frente. A obra vai durar muito menos do que isso, né? Ano que vem, começo do ano que vem, estaremos entregando novamente a Praia da Redinha, mas mesmo assim projetamos pra 24 meses. E esse valor foi completamente aceito por essas famílias e 50% delas, inclusive, não quiseram nem receber o valor total. Não, preferiram receber 50% pra que o município pudesse, aí sim, aproveitá-las em outras situações, né? Então, as outras 50% não, receberam 100%. E, pra nossa surpresa, houve aí, tá vendo agora, né? Essa reivindicação de outras pessoas que não faziam parte do processo, que não foram citadas no processo. Inclusive, parece que eram funcionários, alguns delas, desses quiosqueiros que estavam na Praia da Redinha, né? Mas o que, na verdade, a gente tem percebido é que existe um fundo político partidário por trás, né? A gente recebeu aí ligações da deputada federal Natália Bonavides, do vereador de Natal, do PT... Daniel Valença. Daniel Valença, né? E a gente tem se preocupado com essa situação. Só pra gente... É um saco, né? Tem que ouvir assim, que é o recebimento do Daniel Valença. Não, diga aí, tem alguma consistência até? Gustavo, na verdade, o que está sendo praticado, o que está sendo mobilizado ali na Redinha é uma ilegalidade. Foge, primeiro, ocupação irregular em área pública é passível de multa, de apreensão, até de reclusão, dependendo do contexto da situação. Segundo, nós estamos em obra na Redinha, né? Com obras pesadas, com maquinário pesado. Imagine uma reta escavadeira encostar numa criança, encostar numa pessoa dessa que está ali nesse momento, onde está havendo a intervenção. E terceiro, isso foi tudo tratado na Justiça. Foi feito um acordo judicial que o município está trabalhando. Então, assim, é isso que nos espanta de vermos pessoas esclarecidas acabando, contribuindo ou liderando movimentos que têm uma única finalidade. Atrasar a obra ali no complexo da Redinha. Eu conversei com uma pessoa da Redinha, esses dias, e eu não sei se ele tem uma barraca ou se alguém muito próximo a ele tem uma barraca na Redinha. Ele falou que uma das preocupações é, após a obra ficar pronta, como é que vai ficar essa reorganização dessas pessoas que já trabalhavam, já atuavam lá na Praia da Redinha. Se eu assisto o Oliveira para de um jeito, a pergunta desse pessoal, vai ocupar de novo? É a mesma coisa. A CEMUB já fez um estudo de capacidade de suporte, para poder dimensionar a área de areia, a área praial, para saber como é que deve ser a ocupação, como é que ela deve ser regular. E tudo isso vai ser utilizado em instrumentos legais, como licitação, como concessões públicas, aquilo que se trabalha em qualquer lugar do Brasil. Então, hoje, não há possibilidade nenhuma de ocupação, porque nós estamos em obra e precisamos entregar para a população de Natal. É interesse público, aquele complexo completamente revitalizado. Deixa eu perguntar, o senhor como administrador disso, o senhor pensa naquele complexo, botar esse tipo de restaurante, coisa baratal ou coisa de valor agregado? É, na verdade, nós vamos concentrar, ainda não há a possibilidade de novos quiosques. Então, a gente, por enquanto, o município não pensa na urbanização com esses quiosques. O que nós pensamos é num novo mercado, aí com restaurantes, com coisas um pouco mais sofisticadas, além de dar qualidade no aspecto da prestação do serviço, também a parte de higienização, climatização, tudo isso vai estar relacionado a isso complexo. Então, vocês estão fazendo um negócio, não é um negócio acanhado, é um negócio para agregar e para atrair turistas também. É, mas também ali, Gustavo, levando em consideração o aspecto histórico que tem ali. A gente também está fazendo algo extremamente equilibrado. A gente com a tapioca vai continuar. Sim, lógico. Que é uma referência. Mas explorado, explorado por... Tendo outras alternativas. Criamos, vamos criar, por exemplo, um centro de artesanato que não existe hoje na Redinha, né? Que é uma demanda muito lá dos artistas, as pessoas que trabalham, ficam ali muitas vezes no sol ali. Então, vai ter um local apropriado para poder também ter esse tipo de exposição. Vai ficar realmente algo com, vamos dizer assim, um nível melhor do ponto de vista de qualidade e sanitário. Muitos turistas deixaram de ir para a Redinha, até a população...